Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje, mais um vídeo. E eu estou sim gravando no mesmo dia do vídeo anterior, não sei qual vai sair primeiro, mas já aproveitei aqui que eu tô no pique. Então hoje vamos falar sobre Mont Guerlain Eau de Parfum Intense. Então o meu é esse daqui. O meu frasco é de 50ml e eu tenho a caixinha dele ainda até no celofane, né? Ó, tá aqui tudo bonitinho, as informações. Esse daqui, ele como eu disse é o de 50ml, ele vem nessa caixinha branca com os detalhes mais rosados, malva, né? E o frasco dele é assim. Ele é todo assim, lapidadinho aqui, né? Tem esses detalhes. Aí aqui, Guerlain. A tampinha dele, aqui vem tipo uma... um colar, vamos dizer assim, também. E um detalhe mais escuro, né? A tampinha aqui, ó. E o borrifador, ele vem seguindo a mesma cor do líquido, né? E também da... dessa parte aqui, né? Do frasco. Da tampa, né? No caso. Ó, aí aqui está o borrifador dele. Gente, acabei de passar... eu gravei o perfume... opa, gravei o perfume. Gravei o vídeo pra vocês e eu estou cheirando a Good Girl. Então, vamos lá. Vou passar aqui pra vocês verem. O spray dele é ótimo, ele é bem vaporizado. É uma bruma... e gente... Ai, que gostoso esse perfume. Vamos lá. Esse perfume aqui, ele foi criado em 2019, né? E o primeiro dele foi o Mon Guerlain tradicional, né? O EDP. E, assim, eu não tive o EDP e também não me lembro exatamente do cheiro, né? Então, eu vou falar só desse daqui. Ele tem lavanda, ele tem mandarina, ele tem bergamota, ele tem baunilha de Madagascar. Ele tem íris, jasmin, rosa, né? O jasmin sambac, se eu não me engano. Patchouli, alcaçuz, beijoim, sandalo e almíscar. No fragrante, que está classificado como um âmbar amadeirado. Eu também acho ele um perfume floral. Eu acho que ele é um perfume que sai da vibe aqui de perfumes adocicados, perfumes fortes, né? Intensos. Eu vou falar aqui minhas percepções, né? Não vou me aprofundar, não sou profissional no assunto. Eu deixo bem claro aqui pra vocês, né? Que eu não sou a profissional do assunto. Eu sei que tem muita gente, muitos canais que se aprofundam bem, que conhecem a história da marca, que conhecem todos, né? Enfim, eu vou falar, assim, a minha percepção, tá? E eu gosto de falar, né, dos perfumes aqui, que eu acho ou que eu sinto, porque cada pele também é diferente, cada percepção é diferente. Enfim, então, já deixa nos comentários se você já usou esse perfume, se você gosta, o que você acha dele. Ele é um perfume, assim, resumindo, eu acho ele um perfume muito elegante, um perfume muito, ao mesmo tempo, delicado, mas que você não vai passar despercebida. Eu acho que, é claro que a gente não vai pontuar, assim, ah, esse perfume usa a pessoa assim, pessoa desse jeito. Não, mas o que esse perfume passa pra mim é uma elegância, uma delicadeza, mas uma personalidade. Então, assim, a pessoa, mesmo ela sendo delicada, romântica, ela não vai passar despercebida com esse perfume. As notas mais evitentes pra mim é a baunilha e a lavanda. E quando eu espirrei ele, ele já sai aquelas notas mais frescas, né, que a lavanda já é de saída, junto com bergamota. E como eu disse, eu volto a dizer aqui, quando tem bergamota no perfume, eu sinto ela bem em evidência. Eu acho que aqui ela consegue misturar bastante, porque agora, eu passei já agora uns minutinhos, ela já veio a baunilha, assim, já em seguida, sabe? Então, essa bergamota, ela não fica muito pesada, na minha opinião. E a baunilha já vem pra dar aquela maciez no perfume, aquele adocicado, sabe? Eu acho um perfume muito aconchegante. Esse perfume é ótimo, assim, pra ser assinatura, né, porque é um perfume que não vai se incomodar tanto. Pra você que é mais delicado, assim, mais sensível, né, a cheiros fortes, você não vai se incomodar tanto com ele. É claro, né, que quem não gosta muito da nota de lavanda, não vai achar isso. Porém, se você gosta, quer aquele perfume que dá, sabe, leveza, assim, você vai amar. E, engraçado que, na minha opinião pessoal, assim, eu não sou muito fã da lavanda, porque eu acho ela muito seca, não sei explicar, mas eu acho ela muito perfume, assim, que você quer cheirar sempre, sabe? Eu gosto de lavanda, mas não muito na perfumaria. Eu acho que a lavanda é legal pro ambiente, assim. Então, a nota de lavanda no perfume, pra mim, eu ficava pensando, ah, será que vai dar um cheiro de produto de limpeza, sabe? Acho que é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu não achava legal a lavanda na perfumaria. Porém, se você construir ela muito bem com outras notas, fica perfeito, né, como aconteceu nesse perfume. Ele é bem construído com a baunilha e também tem um beijoinho, porque dá aquele atalcado. Eu amo perfume atalcado, já falei pra vocês. Eu queria ter vários atalcados. E, assim, por exemplo, um que eu quero muito é o Narciso Poudre. Vou deixar aqui a foto pra vocês. Ele é um perfume bem atalcadinho, bem, assim, macio, sabe? É assim que eu quero descrever. Macio, muito gostoso. Ele é mais, assim... Ele é mais adocicado, na minha opinião, do que esse. Porque, como esse tem a lavanda, ele fica mais, assim, ardidinho, sabe? Não é ardidinho, mas ele fica mais, assim, com um cheirinho de flor. E o Narciso, eu acho ele bem mais atalcado, entendeu? Mais ou menos isso. Mas eu amo perfumes atalcados. Como eu disse também em outros vídeos, eu amo os perfumes da Guerlain. Pelo menos os que eu já testei. É, assim, amor. E tanto que o meu perfume preferido é o Anselance, né, que é da Guerlain. Já tem resenha também no canal, vou deixar pra vocês verem. E esse daqui foi, assim, também uma paixão, né? Eu gostei bastante. E foi engraçado que eu também indiquei ele pra uma amiga, né? Porque ela não gosta muito de perfumes fortes, muito doces, né? Muito intensos. Então, eu falei pra ela, indiquei o Mon Guerlain. E também ela adquiriu. E, gente, quando ela usa também eu sinto. Fica bem cheiroso. E, assim, eu já fui elogiada algumas vezes por esse perfume, né? Poucas vezes, assim, mas é um perfume que as pessoas sentem ele. Principalmente quando você passa, assim, ele tem uma projeção, acho que... Sei lá, uma hora, eu acho, de projeção. Não é muito. Mas eu sei que, assim, se eu passo ele cedo, depois eu sinto ele bem levinho, sabe? Uma duração aí de, acho que umas nove horas, não sei. Não é um perfume que dura muito, assim, mas é um perfume, assim, que tem uma performance boa, né? Pela proposta dele, né? Como é um perfume mais tranquilo, né? Um perfume mais tecnicamente leve, ele tem uma performance muito boa. Então, se você tem a pele boa, já pode ter certeza que... É quase certeza que ele vai durar bastante, né? Minha pele é mais ou menos, eu acho. Então, ela não dura tanto, assim, em todos os perfumes. Mas eu acho que ele tem uma duração ok. Outra coisa também, né, que deixa ele atalcado é a íris, né, gente? A íris é aquela flor que também tá presente no Anselance, né? Eu amo perfume com íris. Eu acho que dá aquele toque muito gostoso, muito, enfim, muito elegante. Mais uns minutinhos passaram e ele fica mais adocicado. Então, aquela nota de começo, aquela lavanda mais forte de saída com a mandarina e a bergamota, ela já meio que vai embora, né? É claro que a lavanda fica ali, né? Porém, a baunilha, o beijuinho, a íris dá aquele ar mais gostoso. Eu amo o floral dele, é muito bom. E todas as notas florais dele, que é jasminha, rosa, a íris, gente, são maravilhosas. Eu acho que é uma combinação muito boa porque são as notas que eu mais gosto, assim, né? Uma das que eu mais gosto na perfumaria são essas flores, né? Então, bem no final dele, você sente aquele amadeirado bem levinho, não é muito intenso, né? É um perfume bem luminoso, um perfume bem... Não é enjoativo, né? Apesar dele ter uma fixação legal, ter uma performance boa, como eu já disse, não é um perfume, assim, que vai te incomodar muito, né? Se você tem medo ainda dele, né? Tipo, ah, não quero intenso... Corre pro EDP, gente. O EDP também, eu lembro que eu senti, acho que uma vez, mas eu gostei também. É que eu, né, sou muito fã das versões intensas, né? Mas vai pro EDP também, que você vai gostar. E ele tem outras versões, eu não conheço as outras. Tem a DT, tem a Bloom of Roses, se eu não me engano. Tem a Sparkling, não sei do que lá. Tem várias versões que você pode testar. Assim, parecido. Eu sei que tem gente que compara muito ele com aquele... Coffee... Se eu não me engano, é o Coffee Duo, que é aquele branquinho que todo mundo fala que parece um dentinho, né? Então, o Coffee Duo da Boticário, eu já senti ele. É um perfume bem legal, bem gostoso. E, assim, eu tenho alguma... Acho que uma amiga que usava ele. Assim, gente, eu não lembro se ele é idêntico. Idêntico. Porém, eu acho que vai muito na mesma vibe. Tipo assim, se você gosta do Coffee e quer um perfume... Investir um perfume importado na mesma vibe do Coffee, eu acho legal esse daqui, o Mon Guerlain. Não é que é idêntico. Eu acho que vai sempre na mesma vibe, tá? Então, sim, é uma mesma ideia de perfume aí, o Coffee Duo com o Mon Guerlain, tá? Aí eu tenho outro aqui, que ele é o Aconchego de Lavanda e Baunilha, gente. Da Natura. É um Body Splash bem antigo. Eu amo ele. Ai, gente, ele é muito gostoso. Não é parecido, infelizmente. Não é parecido, porque imagina, tem um Body Splash do Mon Guerlain. Mas ele tem uma vibe muito gostosa, gente. Que esse daqui, ele é só baunilha e lavanda. Não tem mais outra nota. Não tem sândalo, não tem rosa, não tem jasmim, não tem íris. Pra dar esse todo, né? Todo o perfume em si, igual a esse. Mas não tem as outras notas aí. Mas, gente, esse perfume é maravilhoso. A Natura deveria voltar com ele, porque é uma vibe também bem, assim... É a mesma vibe, né? Lavanda e baunilha. Só que é só isso, né? Lavanda e baunilha, que já fica perfeito. Dá aquele equilíbrio de docinho com aconchegante, com delicado. Então, é muito bom, gente. Muito bom. E eu tô tão nessa vibe de lavanda e baunilha, que eu até comprei uns aromatizadores. E, gente, adivinha os cheiros que eu comprei? Lavanda e baunilha. Então, eu peguei o de lavanda. É dessa Via Aroma, com a Black Vanilla. Só que, assim, não era Black Vanilla. Era só Vanilla que era pra ter vindo. Mas, enfim. Eles mandaram errado, mas... Ai, é muito docinho esse daqui, gente. É muito bom pra você deixar na casa. Quando você recebe visita e você quer a casa cheirosa. Aí, às vezes, eu até... Essa última vez, eu até misturei os dois. Que vai ficar bem nessa vibe também. Então, eu tô muito nessa coisa de lavanda e baunilha, sabe, gente? Eu acho que foi a melhor combinação que inventaram. Lavanda e baunilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Me falem se vocês gostam do Mungerlan. Se você já usou ou usa. Ou qual versão você usa. Ou se você pretende comprar. Se você gosta de perfumes com lavanda. Então, até os próximos vídeos. E tchau. 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 Tchau.